FAMÍLIA 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 IRMÃO 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 MÊI 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 CASACO 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 CHAPÉO 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 CÁQUÉO ESVU 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 Evo Evo Seng 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 Casa 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 Osso 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 Família Família Irmão Irmão Mãe Mãe Casaco Casaco Chapéu Chapéu Avô 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 Seng 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 Casa Osso 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 Cérebro 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 URELHA COTOVELO 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 OLHO 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 Pogada 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 Cabelo 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 Cabeça 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 Salto 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 JOLHO JOELHO 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 Jovem, joelho, lábio, 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 cérebro, cérebro, orelha, orelha, cotovelo, cotovelo, olho, olho, pogada, cabelo, cabelo, cabeça, cabeça, salto, salto, joelho, joelho, lábio, 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 músculo, 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 unha, 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 pescoço, 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 nariz, 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 costela, 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 ombro, 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 pulgaz, 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 vidro, 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 pedro, língua, Língua 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 Dente 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 Músculo Músculo Nha Nha Pescoço Pescoço Nariz Nariz Costela Costela Ombro Ombro Polgar Polgar Vido do pé Vido do pé Língua Língua Dente Wind Irma 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 Ombro 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 Vestido 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 colar 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 anel 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 camisa 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 saia 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 irmã irmã rompas rompas chuteiras 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 vestir bolsa 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 colar colar anel 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 Suéter, 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 uniforme, 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 uniforme. Carteira, 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 sala de jantar, sala de jantar, sala de jantar. Camisola, camisola, camisola. Camisola, cerca. Cerca, cerca. Cerca, cerca. Sala de estar. 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 Calçada. 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 Genela. 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 Suéter. Suéter. Uniforme. Uniforme. Carteira. Carteira. Sala de jantar. Sala de jantar. Sala de jantar. Cerca. Sala de estar. Sala de estar. Lenço. Lenço. Calçada. 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 Genela. Genela. Jarda. Jarda. Jarda Jarda Lareira 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 Cidade 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 Apartamento 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 Parque 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 Quadrado 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 Livraria 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 Supermercado 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 Construção 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 padaria 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 jarda jarda lareira lareira cidade cidade apartamento apartamento parque parque quadrado quadrado livraria livraria supermercado supermercado construção padaria padaria perna 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 Turunuzelo 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 Pesgo 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 Pé 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 Ceraja 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 Tapelle Higiénico Tapelle Higiénico Tapelle Higiénico Tapelle Higiénico Armário 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 Cheveiro 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 Cintura 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 Banheira 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 Perna Tornozelo Tornozelo Pesco 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 Cereja 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 Tapele Higiênico Tapele Higiênico Armário Armário Cheveiro 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 Cintura Cintura Banheira 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 Cortina 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 Banheira 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 Banheiro Tarfo 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 Quarto 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 Chaminé 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 Porta 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 Tio 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 Cozinha 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 caixa de correio, fechecha, 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 cortina, banheiro, banheiro, darfo, darfo, quarto, chaminé, chaminé, porta, porta, tio, tio, cozinha, caixa de correio, fechecha, fechecha, relógio, interruptor, 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 cenário, 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 tapete, 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 sofá, 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 mesa, 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 tia, 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 sobrançalha, 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 pijamas, 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 telefone, 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 relógio, relógio, interruptor, 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 Cenário Cenário Tapete Tapete Sofá Sofá Mesa Tia Tia Sobrancelha Sobrancelha Pijamas Pijamas Telefone Telefone Primo 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 Televisão 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 Vazo 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 Lul 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 Periê Periê Pared Paredo Paredo Vela 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 Cadeira 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 Maconha 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 De volta De volta De volta De volta Boca 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 Primo Primo Televisão Televisão Vazo Vazo Mim Mim Pared Pared Vela Vela Cadeira Cadeira Maconha Maconha De volta De volta Boca Boca Coração 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 Pauzinhos 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 Cobertor 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 País 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 Calça 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 Vidro 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 Faca 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 Guardenap 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 Fita 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 Coração 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 Palzinhos Palzinhos Copo Copo Cobertor 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 País País Coraos idos Brinos Vidro Faca Faca Guardenap Fita Fita Faca 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 Colher Portão 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 Cinto 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 Tigela 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 Chaleira 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 Forno 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 Geladeira 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 Pia 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 Guarda-chuva 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 Placa Placa Colher Colher Portão Portão Cinto Cinto Tigela Tigela Chaleira Forno 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 Geladeira Geladeira Pia Pia Guarda-chuva Guarda-chuva Cama 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 Teto 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 Pente 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 Gravata 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 Pai 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 Toana 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 Dominária 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 Travesseiro 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 Folha 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 Estante 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 Cama Cama Teto Teto Pente Pente Gravata Gravata Pai Pai Toalha Toalha Luminária Luminária Travesseiro Travesseiro Folha 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 Estante 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 Peito 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 Gabinete 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 Espelho 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 Escala 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 Chão 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 Joalheria 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 Texto 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 Texta Texta Cibonete 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 Escova dental Escova dental Escova dental Escova dental Peito Peito Gabinete Gabinete Espanho Espanho Estrada Estrada Escala Escala Chão Chão Joelharia Joelharia Texta Texta Sebonete Cibonete Escova dental Escova dental Queixo 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 Fígado 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 Pasta de dentes PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES FRUTA 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 ESTÔMAGO 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 PURÃO 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 MESSA 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 JUQUITA 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 NEVITA MEVITA 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 CORPO 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 Queixo Queixo Fígado Fígado Pasta de dentes Pasta de dentes Fruta Estômago Estômago Porão Porão Meçã Meçã Juquita Juquita Gavita Gavita Corpo Corpo Coxa 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 Pulmão 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 Cobertura 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 Braço 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 Limão 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 Morango 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 Melancia 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 Repolho 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 Cenoura 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 Cebola 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 Coxa Coxa Pumão Pulmão Cobertura Cobertura Braço Braço Limão Limão Morango Morango Melancia Melancia Repolho Repolho Cenoura Cenoura Cebola Cebola Ervilha 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 Batata 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 Comida 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 Pão 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 Bolo 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 Doces 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 Queijo 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 Frango 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 Ovo 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 Leite 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 Ervilha 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 Batata Batata Comida 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 Doces Queijo Queijo Frango Frango Ovo Ovo Leite Leite Torta 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 Sanduíche 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 Bife 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 Água 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 Fábrica 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 Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Mercado 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 Gis 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 Policial 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Torta Madeira Torta Sanduíche Sanduíche Bife Bife Água Água Fábrica Fábrica Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Mercado Mercado Giz Giz Policial Policial Agência dos Correios Agência dos Correios Restaurante 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 A RUA A RUA A RUA A RUA Rua Matamor 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 Teatro 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 Smafru 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 Grama 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 Colina 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 Ilha 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 Lago 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 Montanha 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 RESTAURANTE RESTAURANTE RUA RUA METRON METRON TEATRO TEATRO SMAFRO SMAFRO GRAMA GRAMA COLINA COLINA ILHA ILHA LACO 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 MONTANHA 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 FUMAR 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 LACO 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 ARQUIRIX MAR 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 SEU 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 CORRENTE 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 Val 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 Onze 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 Onda Escola 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 Auditório 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 Pomar Pomar Lagoa Lagoa Arquiris Arquiris Mar Mar Seu Seu Corrente Corrente Val 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 Onda 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 Escola Escola Auditório 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 Avião 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 Balão 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 Navio 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 Veia 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 Punt 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 Nuvem 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 A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta A floresta Porto 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 Barco 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 Ónibus 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 Avião Avião Balão Balão Neviu Neviu Bahia Bahia Ponte Ponte Nuvem Nuvem Floresta Floresta Porto 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 Barco Barco Ónibus 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 Carro 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 Helicóptero 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 Motocicleta 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Submarino 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 Trem 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 Caminhão 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Aeroporto 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 De praia De praia De praia De praia Carro Carro Helicóptero Helicóptero Motocicleta Motocicleta Nave espacial Nave espacial Submarino Submarino Trem Trem Caminhão Caminhão Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Aeroporto Aeroporto De praia De praia De praia Caverna 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 Pinhasco 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 Entrada 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 Biblioteca 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 AIP 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 Milho 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 Tepino 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 Campo 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 Alface 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 Abóbora 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 Caverna Caverna Penhasco Penhasco Entrada Entrada Biblioteca Biblioteca AIP 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 Milho 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 Tepino 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 Campo 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 Alface 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 Abóbora 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 Tomate 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 Ouvin 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 pera abacaxi abacaxi cerveja mentaiga manteiga manteiga café 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 biscoito 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 hamburgir 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 sorvete 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 tomate tomate uva uva pera pera abacaxi 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 cerveja 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 manteiga 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 café café biscoito 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 hamburgir 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 sorvete sorvete salada 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 refrigerante 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 Sopa 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 Chá 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 Vinho 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 Banco 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 Igreja 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 Farmacia 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 Loja de Departamento Escritório 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 Salada. Salada. Refrigerante. Refrigerante. Sopa. Sopa. Chá. Chá. Vinho. Vinho. Banco. Banco. Igreja. Igreja. Farmacia. Farmacia. Loja de departamento. Loja de departamento. Escritório. Escritório. Estacionamento. 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 Ónibus Escolar Piscina Balanço 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Quadro negro Quadro negro Quadro negro Quadro negro Livro 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 Mapa 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 Casa de fazenda Casa de fazenda Casa de fazenda Casa de fazenda Aluna 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 Estacionamento Estacionamento Ónibus Escolar Ónibus Escolar Piscina Piscina Balanço Balanço Sala de aula 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 Mapa Casa de Fazenda Casa de Fazenda Aluna Aluna Professor 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Gis de Sera Gis de Sera Gis de Sera Gis de Sera Apagador 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 Caderno 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 Pintura 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 Caneta 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 Lápis 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 Arrégua 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 Professor Professor Livro Didático Livro Didático Giste Cera Giste Cera Apagador Apagador Caderno Caderno Pintura Pintura Papel Papel Caneta 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 Lápis 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 Arrégua Arrégua Tesouras 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 Urso 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 Camelo 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 Veado 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 Eufante 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 Reposa 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 Rio 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 Girafa 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 Hipopótamo 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 Canduru 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 Tesouras Tesouras Urso Urso Camelo Camelo Veado Vio Veado Iofante 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 Reposa Reposa Rio Rio Girafa Girafa Hipopótamo Hipopótamo Canguru Canguru Peão 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 Lagarto 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 Macaco 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 Deslizar 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 Ping 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 Rhinoceronte 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 Serpente Fazenda 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 Tertaruga 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 Lobo 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 Peão Peão Lagarto Lagarto Macaco Macaco Deslizar Deslizar Ping Ping Rhinoceronte Rhinoceronte Serpente 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 Fazenda Fazenda Tertaruga Tertaruga Lobo 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 Toro 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 Gato 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 Vaca 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 Cão 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 Asno 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 Pato 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 Agricultor 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 Rã 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 Bode 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 Galinha 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 Touro 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 Gato 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 Vaca 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 Cão 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 Asno 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 Pato Pat Pato Agricultor. Agricultor. Rã. Rã. Bogue. Bogue. Galinha. Galinha. Cavalo. 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 Gatinho. 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 Rato. 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 Porco. 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 Coelho. 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 Ovalha. 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 Peru. 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 Peru Galo 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 Bastão 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 Corvo 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 Cavalo Cavalo Gatinho Gatinho Rato Rato Porco Porco Coelho 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 Ovelha Ovelha Peru Peru Galo 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 Bastão 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 Corvo 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 Águia 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 Coruja 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 TAPAGAIO PERDAL PERDAL CISNA 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 ANDORINHA 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 PIKEPAU 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 FOCÃO 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 NINHO 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 POMBO 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 ÁGUIA 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 CORUJA 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 TAPAGAIO PAPAGAIO PAPAGAIO PERDAL 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 CISNA 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 ANDORINHA 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 PICAPAU 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 FOCÃO 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 NINHO 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 POMBO 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 CONGELANDO 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 FORMIGA 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 Borboleta 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 Cigarra 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 Dibê-lua 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 Minhoca 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 Mosca 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 Caracol 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 Aranha 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 Congelando 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 Formiga Formiga Figar Borboleta 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 Cigarra Dibê-lua 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 Minhoca Mosca Mosca Quefanhoto Quefanhoto Caracol Caracol Aranha Foca 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 Tubarão 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 Balaya 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 Acifrão 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 Lírio 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 Rosa 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 Tulipa Tulipa Tonete 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 Espaço 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 Extrajairo-me 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 Foca Foca Tubarão Tubarão Balaia Balaia Acefrão Lírio Lírio Rosa Rosa Tulipa Tulipa Toilete Toilete Espaço Espaço Estrangeiro Estrangeiro Cometa 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 Terra 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 Márc 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 Mercúrio 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 Lua 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 Muitonum 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 Plutão 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 A Fruguete A Fruguete A Fruguete Afroguete Saturno Saturno Estrela 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 Cometa Cometa Terra Terra Marte Mercúrio Mercúrio Lua Montuno 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 Plutão Plutão Afroguete Afroguete Saturno 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 Estrela Estrela Dó 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 Urano 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 Vênus 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 Clima 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 Nublado 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 Frio 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 Legal 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 Nebuloso Nubuloso 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 Quente 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 Relâmpago 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 Dom Dom Urano Urano Vênus Vênus Clima Clima Nublado Nublado Frio Frio Legal Legal Nubloso 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 Quente Quente Relâmpago 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 Chevoso 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 Nevado 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 Turmentoso Turmentoso Tormentoso Tormentoso Ensolarado 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 Quiloroso 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 Ventoso 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 Mês 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 Janeiro 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 Fevereiro 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 Março 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 Chevoso Chevoso Noval Noval Tormentoso Tormentoso Ensolarado Ensolarado Queluroso Queluroso Ventoso Ventoso Mês Mês Janeiro Janeiro Fevereiro 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 Março 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 Abril 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 Maio 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 Junho 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 Julho Agosto 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 Setembro 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 outubro 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 novembro 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 Dezembro 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 Dia 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 Abril Abril Maio Maio Junho Junho Julho Julho Agosto Agosto Setembro Setembro Outubro Outubro Novembro Novembro Dezembro 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 Dia Dia Semana 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 Domingo 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 Terça Quarta-feira Quarta-feira Quinta-feira 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 Sexta-feira 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 Sábado 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 Primavera 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 Verão 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 Outono 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 Semana Semana Domingo Terça Terça Quarta-feira Quinta-feira Quinta-feira Sexta-feira 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 Sábado 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 Primavera Primavera Verão 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 Outono 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 Inverno 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 Ganso 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 Futebol 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 Balay 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 Basketball Basketball Pshkaria 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 Tênis de mesa Netação Knit de sel Knit de sel Knit de sel Volei bol Volei bol Volei bol Volei bol Inverno Inverno Ganso Ganso Futebol Futebol Balé Balé Baseball 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 Netação. Vulei-Bol. Vulei-Bol. Quadra. 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 Baneca. 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 Luva. 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 Larcorda. 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 Pipa. 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 Ebaña. 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 Concha. 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 CULFINHO 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 COURO 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 CONDUTOR 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 QUADRA QUADRA BONECA BONECA LUVA LUVA TELAR CORDA TELAR CORDA TELAR CORDA PIPA PIPA EVALHA 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 CONCHA CONCHA COFINHO 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 COURO 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 CONDUTOR 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 BATERIA 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 VIOLÃO 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 Violino 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 Xilofon 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 Etor 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 Atriz 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 Arquiteto 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 Artista 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 Paveiro 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 Bateria 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 Violão Violão Triângulo Triângulo Violino 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 Chilofon 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 Ator Ator Bar Ator Atinteri At adorei Ator Arquiteto еры Paveiro Tribal Eraphone Ator Levairo varvairo 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 Viverairo Carpintairo Carpintairo Carpinteiro Carpinteiro O aneco de neve O aneco de neve O aneco de neve O aneco de neve Gigante 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 Compositor 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 Cozinhar 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 Dancerino 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 Dentista 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 Médico 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 Primeiro 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 Verbeiro Verbeiro Carpinteiro Carpinteiro Boneco de Neve Boneco de Neve Gigante Gigante Compositor Cozinhar 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 Dancerino Dancerino Dentista 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 Médico 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 Primeiro Primeiro Segundo 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 Terceiro 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 Quinto 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 Todo 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 Motorista 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 Engenheiro 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 Vumvairo Vumvairo Bombeiro Pescador 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 Mociaria Mociaria Morciaria 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 Juiz 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 Segundo 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 Terceiro 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 Quinto Quinto Todo 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 Motorista 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 Engenheiro Engenheiro Bombeiro 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 juiz advogado 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 mágico 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 modelo 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 músico 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 enfermeira 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 fotógrafo 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 Soldado Estudioso 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 Cientista 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 Advogado Advogado Mágico Mágico Modelo Músico Músico Enfermeira Enfermeira Fotógrafo Fotógrafo Carteiro Carteiro Soldado Soldado Estudioso 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 Cientista 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 Secretário 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 Cantores 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 Cantor Alfaiate 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 Guirçom 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 Garçonete 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 Trabalhador 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 Preto 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 Azul 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 Castanho 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 Ouro 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 Secretário 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 Cantor Cantor Alfaiate 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 Guirçom Guirçom Garçonete Garçonete Trabalhador Trabalhador Preto Preto Azul Azul Castanho Castanho Ouro Cinzento 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 Verde 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 Rosa 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 Rocha 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 Vermelho 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 Branco 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 Amarelo 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 CIRCUL 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 CIVUL 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 DIAMANTE 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 CINZENTO CINZENTO VERDE VERDE ROSA 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 VERMELHO VERMELHO BRANCO BRANCO AMARELO AMARELO CIRCUL 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 CUBO CUBO DIAMANTE DIAMANTE ESPERA 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 Espiral Espiral Ponto 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 Ângulo 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 Centro 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 Altura 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 Profundidade 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 Largura 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 Polgava Polgada 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 Pés 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 Esfera Esfera Espiral Espiral Ponto 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 Ângulo Ângulo Centro 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 Altura 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 Profundidade 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 Largura 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 Polgada Pés Pés Romancista 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 Onça 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 Libra 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 Um 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 Um, dois, 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 três, três. Três, três, quatro, 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 cinco. Cinco, cinco, cinco. Seis, seis, seis. Oito, 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 oito. Romancista, onça, onça. Libra, libra. Um, um, dois, dois, três, três. Três, quatro, quatro, cinco. Cinco, cinco. Seis, seis. Oito, oito. Nove, 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 nove. Dez. 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 Metade. Metade. Trimestre. Trimestre, trimestre, trimestre. Trimestre. Sei, 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 mil, 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 dez mil, dez mil, dez mil, dez mil, tempo, 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 Prata, 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 Ver, 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 Nove, Nove, Dez, Dez, Metade, Metade, Trimestre, 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 cem mil mil dez mil dez mil tempo tempo prata prata ver ver minuto 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 hora 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 manhã 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 tarde 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 noite 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 dragão 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 fantasma 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 Mamãe Unicórnio 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 Vampiro 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 Minuto Minuto Hora Hora Manhã Manhã Tarde Tarde Noite Noite Dragão Dragão Fantasma Fantasma Mamãe Mamãe Unicórnio Unicórnio Vampiro 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 Bruxa 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 Emoção Por Verbo Emção Emoção Emoção Emção Recioso Recioso Divertido 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 Bravo 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 Alegre 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 Deleitado 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 Desapontado 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 Furioso 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 Feliz 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 Bruxa Bruxa Emoção 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 Recioso Recioso Divertido Divertido Bravo 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 Alegre 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 Deleitado Deleitado Desapontado Desuka Mesmoção Desapontado Que Eleitado Desapontado Solitário 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 Louco 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 Orgulhoso 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 Triste 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 Satisfeito 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 Tímido 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 Surpreso 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 Suspeito 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 Preocupado 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 Pausa 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 Solitário Solitário Louco 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 Orgulhoso Orgulhoso Triste Triste Satisfeito Satisfeito Tímido Tímido Surpreso Surpreso Suspeito Suspeito Preocupado Preocupado Pausa Pausa Deogás 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 Transportar 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 Pegar Abraço 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 Aplaudir 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 Escalar 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 Escolar Ansioso 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 Restejar 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 Dirigir 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 Acertar 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 Deogar Deogar Transportar Transportar Pogar Pogar Abraço Abraço Aplaudir Aplaudir Escolar 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 Ansioso Ansioso Restejar 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 Dirigir 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 Acertar 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 Aguarda 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 Saltar 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 veja 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 olhe para olhe para olhe para olhe para vitória 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 nadar 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 leva 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 lançar 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 tocar 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 Sujo. 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 Aguarde. Aguarde. Saltar. Saltar. Veja. Veja. Olhe para. Olhe para. Vitória. Vitória. Nadar. Nadar. Leva. Leva. Lançar. Lançar. Tocar. Tocar. Sujo. Sujo. Abrir. 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 Caminhar. 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 Lavar. 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 Descasca. 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 Difícil. 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 Toque. 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 Puxar. 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 Empurrar. 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 Cuncar. 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 Ler 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 Abrir Abrir Caminhar Caminhar Ler Ler Descasca Descasca Difícil Difícil Toque Toque Puxar Puxar Empurrar Empurrar Colocar Colocar Ler 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 Pesai Pesaiu 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 Cor Corre 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 Cussar Arranhão Corre 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 CANTAR SENTAR DORMIR ESTALAR 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 OLHAR FIXAMENTE OLHAR FIXAMENTE OLHAR FIXAMENTE OLHAR FIXAMENTE PISCADELA 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 PASSEIO PASSEIO CORRE 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 Vejo Vejo Cantar Cantar Sentar Sentar Dormir Estalar Estalar Olhar fixamente Olhar fixamente Piscadela Piscadela Escrever 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 Leve 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 Sombrio 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 Quieto, perulhento, 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 novo, novo, novo. Velho, 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 afiado, afiado. Afiado, afiado. Maçante, maçante. 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 Caro. 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 Escrever. Escrever. Leve. Leve. Sombrio. Sombrio. Quieto. Quieto. Parulhento. 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 Novo. Novo. Velho. Velho. Afiado. 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 Maçante. Maçante. Caro. Caro. Barato. Barato 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 Fácil 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 Seco 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 Molhado 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 Esvaziar 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 Velozes 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 Lento 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 Cedo 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Jovem 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 Brato Brato Fácil 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 Seco 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 Molhado Molhado Esvaziar 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 Velozes Velozes Lento Lento Cedo 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Jovem Jovem Vivo 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 Morto 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 forte 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 rico 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 popped 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 fraco 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 adormecido 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 acordado 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 imenso 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno muito pequeno vivo vivo morto morto forte forte rico rico pobre pobre fraco fraco adormecido adormecido acordado acordado imenso imenso muito pequeno muito pequeno lindo 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 feio 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 ampla 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 pequeno 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 refino 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 grande 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 longum 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 baixo Vaixo 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 Grosso 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 Largo 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 Lindo Lindo Feio Ampla Ampla Pequeno Pequeno Refino Refino Grande Grande Longo Longo Baixo 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 Grosso Grosso Largo 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 Limitar 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 Alt Alt Alta Alta Alto 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 Raso 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 Profundo 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 Pesado 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 Suave 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 Rouse 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 Longe 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 Perto 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 Limitar 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 Alta Alta Alto Alto Raso 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 Profundo Profundo Pesado 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 Longe Perto Perto Difícil 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 Gentil 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 Ingrim 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 Religioso 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 Consciência Inteleto 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 Cultura 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 Civilização 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 Preconceito 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 Instinto 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 Difícil Difícil Gentil Ingrim Ingrim Religioso Religioso Consciência 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 Inteleto Inteleto Cultura 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 Civilização 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 Preconceito 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 Instinto Instinto Privilégio Privilegio 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 Impulso Impulso. 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 Virtude. 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 Revolução. 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 Estímulo. 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 Vaidade. 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 Inveja. 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 Ciúmes. 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 Fidiga 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 Fome 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 Privilégio Privilégio Impulso Impulso Virtude Virtude Revolução Revolução Estímulo Estímulo Vaidade Vaidade Inveja Inveja Ciúmes Ciúmes Fidiga Fidiga Fome Fome Contagem 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 Faço 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 Ouvir por acaso 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 Individual, individual, individual. Evolução, 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 evolução. Hipocrisia, 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 hipocrisia. Personagem, personagem, personagem. Método 1 Método 1 Método 1 Método 1 Psicologia 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 Contagem Contagem Faço Faço Ouvir por acaso Ouvir por acaso Calamidade 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 Individual 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 Evolução 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 Hipocrisia Hipocrisia Personagem Personagem Método Método Psicologia Cavalaria 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 Literatura 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 Responsabilidade 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 Sistema 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 Desafio 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 Monotonia 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 Desgraça 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 Luxo Anacronismo 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 Conquista 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 Cavalaria Cavalaria Literatura Literatura Responsabilidade Responsabilidade Sistema Sistema Desafio 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 Monotonia Monotonia Desgraça 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 Luxo 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 Anacronismo Anacronismo Conquista Conquista Circo 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 Discernimento Pânico 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 Universo 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 Crítica 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 Influência Influência Resistência 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 Conveniência Dificuldades 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 Existência 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 Cerco Cerco Dissernimento Dissernimento Pânico Pânico Universo Universo Crítica Crítica Influência Influência Resistência Resistência Conveniência Conveniência Dificuldades Dificuldades Existência Existência Fortaleza 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 Compromisso 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 Prosperidade 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 Conforto 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 Sacrifício 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 Superstição 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 Expiar 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 Simpatia 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 Perseverança 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 Desgosto 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 Fortaleza Fortaleza Compromisso Compromisso Prosperidade Prosperidade Conforto Comforto Sacrifício Sacrifício Substição Substição Espiar Espiar Simpatia Simpatia Perseverança Perseverança Desgosto Desgosto Monopólio 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 Espécies 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 Humidade 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 Candidato 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 Destino 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 Descubo Propriedade 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 Aumentares Aumentar-se, 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 diminuir, 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 diminuir. Monopólio, monopólio, espécies, espécies, umidade, umidade, candidato, candidato. Meio ambiente, destino, destino. Obstáculo, obstáculo, propriedade, propriedade. Aumentar-se, 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 diminuir, diminuir. Cortesia. 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 Teoria. 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 Relance. 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 Aperto. 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 Ter. Deficiência. Deficiência. Deficiência Deficiência Crise 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 Política 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 Afeição 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 Homenagem 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 Cortesia Cortesia Teoria Teoria Relance Relance Aperto Aperto Ter 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 Deficiência 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 Crise 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 Política Politica Política Afeição Afeição Homenagem 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 Presumção Presumção Presunção Presunção Hostilidade 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 Triunfo 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 Ódio 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 Propósito 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 Fantasia 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 Luta 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 Desprezo 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 Convenção 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 Harmonia 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 Presunção Presunção Hostilidade Hostilidade Triunfo Triunfo Ódio Ódio Propósito Propósito Fantasia Fantasia Luta Luta Desprezo Desprezo Convenção Convenção Harmonia 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 Comente 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 Truque 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 Tensão 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 Inferno 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 Alma 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 Poluição 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Filme 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 Aventura 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 No canismo No canismo No canismo Mecanismo Comente Comente Truque Truque Tensão Tensão Inferno 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 Alma Alma Poluição 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Filme Filme Aventura 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 Mecanismo No canismo No canismo Aroma 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 Horror 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 Redação 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 Lucro 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 Função 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 Renascimento 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 Liberdade 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 Gênio 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 Vocação 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 Sede 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 Aroma 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 Horror Horror Redação Redação Lucro Lucro Função Função Renascimento Renascimento Liberdade 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 Gênio 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 Vocação Vocação Sede 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 Infância 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 Generosidade 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 Tecnologia 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 Tratado 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 Vantagem 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 Economia 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 Bravura 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 Coragem 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 Lavo 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 Danificar 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 Infância Infância Generosidade Generosidade Tecnologia Tecnologia Tratado Tratado Vantagem Vantagem Economia Economia Bravura Bravura Coragem 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 Lavo Lavo Danificar Danificar Grau 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 Loucura 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 Sobreviver 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 Contraste 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 CIRCUNSTÂNCIA 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 QUALIDADE 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 CHATEADO 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 TALENTO 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 SELECIONAR 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 Ainda 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 Grau Grau Lucura Sobreviver Sobreviver Contraste Contraste Circunstância Circunstância Qualidade Qualidade Chateado Chateado Talento Talento Selecionar 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 Ainda Ainda Pedra 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Estúpido 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 Rabo 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 gosto Gosto. 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 Terrible. 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 Pensar. 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 Garganta. 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 Garganta Ferramenta 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 Tópico 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 Pedra Pedra Em linha Rita Em linha Rita Estúpido Estúpido Rabo Rabo Gosto Gosto Terrível Terrível Pensar Pensar Garganta Garganta Ferramenta Ferramenta Tópico 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 Resistente 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 Tradicional 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 Tráfego 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 Viagem 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 Virar 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 Violento Voz 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 Quer 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 Resistente Resistente Tradicional Tradicional Tráfego Tráfego Viagem Viagem Virar Virar Período de Férias Período de Férias Visão 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 Violento Violento Voz Voz Quer 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 Desperdício 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 A final de semana. Pesar. Pesar. Pesar Ganhar 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 Sabedoria 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 Sensato 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 Desejo 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 Capaz 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 Acidente 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 Desperdício Desperdício A final de semana A final de semana Pesar 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 Ganhar Ganhar Sabedoria Sabedoria Sensato 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 Desejo 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 Errado Errado Capaz 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 Acidente 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 Dor 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 Adicionar 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 Adulto 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 Permitires 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 Sozinho 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 Ambulância 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 Antepassado 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 Beleza 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 Carne 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 Ferver 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 Adicionar a adulto, a adulto, permitir, 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 sozinho, sozinho. Ambulância, ambulância, antepassado, antepassado, beleza, beleza, carne, carne, ferver, ferver, biografia, 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 biografia. Dimitro, 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 dimitro. Sobre, 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 acima, acima, acima. Era, 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 atrás, atrás. Atrás, 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 aceita, 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 aceita. Modéstia, 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 modéstia. Adiante, 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 adiante. Biografia, 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 garrafa, garrafa, dimitro. Dimitro, sobre, 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 acima, acima, acima. Era, 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 atrás, 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 aceita, aceita, aceita. Modéstia Modéstia Adiante Adiante Quase 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Já 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 Artes 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 Banho 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 Acreditam 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 Abaixo 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 Conta 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 Golpe 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 Quase Quase Ao longo Ao longo Já Arte Arte Banho Banho Implorar 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 Acreditam Acreditam Abaixo Abaixo Conta 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 Golpe Golpe Borda 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 Adoração 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 Chato 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 Pediram Pustado Pediram Pustado Pediram Pedir emprestado Inferior 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 Construir 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 Ocupado 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 Cuidado 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 Quantidade 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 Castelo 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 Borda 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 Adoração 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 Chato 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Inferior 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 Construir 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 Ocupado 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 Cuidado 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 Quantidade 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 Castelo 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 Caridade Comédia 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 Derreira 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 Gravidade 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 Secum 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 Milagre 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 Torcer 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 Mastigar 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 OCDENTAL CARIDADE CARIDADE COMÉDIA COMÉDIA BERREIRA BERREIRA GRAVIDADE GRAVIDADE SÉCULO SÉCULO MILAGRE MILAGRE TORCER MASTIGAR MASTIGAR ESCOLHER ESCOLHER OCIDENTAL OCIDENTAL ESCRITURÁRIO 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 Moeva. Comum. 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 Horizonte. 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 Glória. 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 Toss. Toss. Tosse. Tosse. Espírito. 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 País. 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 Recomendar. 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 Curso. 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 Escriturário. Escriturário. Moeva. Moeva. Comum. Comum. Horizonte. 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 Espírito País País Recomendar Recomendar Curso Curso Documentário 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 Caos 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 Atitude 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 Perigoso 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 Filha 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 Detalhe 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 Diário 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 Diferente 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 Raiva 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 Pesadelo 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 Documentário 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 Caos Caos Atitude 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 Perigoso 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 Filha 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 Detalhe 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 Diário 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 Diferente 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 Raiva 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 Pesadelo Pesadelo Discutir 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 Sonho 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 Solta 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 Durante 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 Facilmente 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 Esforço 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 Elementar 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 Entrar 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 Exemplo 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 Exercício 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 Discutir 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 Sonho Sonho Solta Solta Durante 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 Facilmente Facilmente Esforço Esforço Elementar 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 Entrar 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 Exemplo Exemplo Exercício Exercício Experiência 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 Ampliar 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 Facto 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 FURIA 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 FALHOU 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 FAMOSO 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 FAVOR 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 BASE 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 SUJEITO 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 Herditariedade 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 Experiência Experiência Ampliar Ampliar Facto Facto Fúria Fúria Falhou Falhou Famoso Famoso Favor Favor Base Base Sujeito 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 Herditariedade 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 Sentir Deserto 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 Curar Parada 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 Concentrado 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 Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar Fui citar HÁBITO Acontecer Saúde 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 Sentir Sentir Deserto Deserto Curar Curar Parada Parada Concentrado Concentrado Felicitar Felicitar Acho Acho HÁBITO 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 Acontecer 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 Estão Acontecer Capacete 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 Útil Ocultar 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 História 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 Buraco 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 Honesto 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 Honra 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 Contudo 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 Pressa 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 Machucar 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 Capacete Capacete Util Util Ocultar Ocultar História História Buraco Buraco Honesto Honesto Honra Honra Contudo Contudo Pressa Pressa Machucar 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 Imagina 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 Importante 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 Introduzir 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 Inventar 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 Trabalho 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 Junte-se 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 Chave 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 Conduzir 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 Sair 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 Esquerda 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 Imagina 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 Importante 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 Introduzir 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 Inventar 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 Trabalho 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 Junte-se e Observe fabulous Alyssa Junte-se Very It's fun rença Clou T Cty T T Sair Esquerda Esquerda Linha 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 Osso 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 Trancar 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 Perder-se 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 Significar 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 Maio 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 Exvição 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 Erro 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 Linha 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 Osso 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 Importam. Refeição. Refeição. Significar. Significar. Maio. Maio. Exevição. Exevição. Erro. Erro. Misturar. 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 Precisar. 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 Vizinho. 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 Sobrinho. 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 MINGAE. 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 Romance. 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 Romance Só 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 Opinião 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 Próprio 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 Panela 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 Misturar Misturar Precisar Precisar Vizinho Vizinho Sobrinho Sobrinho Minguem Minguem Romance 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 Só Só Opinião Opinião Próprio 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 Panela Panela Perfeito 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 Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Plano 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 Plantar 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 Prazer 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 Poema 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 Poe 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 Educavam 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 poluir-se cartão postal cartão postal perfeito lugar colocar plano plantar prazer prazer poema poema polo polo educado poluir-se poluir-se cartão postal cartão postal derramar 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 poder 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 prática 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 publico ciência 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 desliz recuperar 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 Advertir 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 Realizar 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 Derramar Derramar Poder Poder Prática Prática Público Público Ciência Ciência Cheiro Cheiro Recuperar Recuperar Comando Comando Advertir Advertir Realizar 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 Superar 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 Arrepender 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 Prever 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 Evitar 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 Abelir 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 Revolar 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 Persuadir 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 Olhar 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 Procurar 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 Transmissão 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 Supurar Supurar Arrepender-se Prever Prever Evitar Evitar Abelir Abelir Revelar Revelar Persuadir Persuadir Olhar Olhar Procurar Procurar Transmissão Transmissão Rejeitar 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 Negligenciar 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 Incluir 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 Incomodar 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 Lanceamento 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 Cura 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 Demitir-se 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 Impor 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 Justa 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 Descarte 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 Rejeitar Rejeitar Negligenciar Negligenciar Incluir Incluir Incomodar Incomodar Lancemento Lancemento Cura Cura Demitir-se Demitir-se Impor Impor Justa Justa Descarte 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 Prevalecer 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 Inicial 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 Fundição 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 Movimento 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 Vizunhança 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 Transbordar 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 Propor 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 Lembrar 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 Restringir 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 Sair Sair Prevalecer 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 Inicial 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 Fundição 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 Movimento Movimento Vizunhança 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 Transbordar 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 Propor Propor Lembrar Lembrar Empor Restringir Restringir Permanecer 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 chiffon Permanecer Ocance Perfissão 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 Permissão 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 Proteger 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 Detectar 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 Decorar 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 Futuro Futuro Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Pontapé 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 Permanecer Permanecer Ocance 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 Perfissão 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 Permissão 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 Proteger 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 Detectar 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 Decorar Decorar A futuro A futuro Cidade Natal Cidade Natal Pontapé Muito 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 Máquina 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 Remédio 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 Natureza 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 Animal 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 Necessário 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 Febre 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 Fogo 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 Fresco 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 Presente 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 Muito Muito Máquina Máquina Remédio Remédio Natureza Natureza Animal Animal Necessário Necessário Febre 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 Fogo 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 Fresco Fresco Presente Presente Habilidade 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 Queimar 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 Dinheiro 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 Empresa 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Orar 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 Promessa 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 Questionário 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 Relaxar 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 Reparar 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 Habilidade Habilidade Queimar Queimar Dinheiro 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 Empresa Empresa Ao controle Ao controle Orar 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 Promessa 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 Questionário Questionário Relaxar Relaxar Reparar Reparar Repetir 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 Respeito 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 A principal A principal A principal A principal Explicação 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 Entrega 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 Gevonil 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 É normal É normal É normal É normal É normal Propaganda 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 Complex 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 Etoile Etoile Atual 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 Repetir Repetir Respeito Respeito A principal A principal Explicação Explicação Entrega Entrega Gevenil É normal É normal Propaganda Propaganda Complexo Complexo Atual Atual Conflito 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 Desastre 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 Único 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 Estud 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 Concurso 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 Nativo 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 Sagrado 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 Resoluto 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 Antigo 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 Educação 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 Conflito Conflito Desastre Desastre Único Único Estudo Estudo Concurso Concurso Nativo Nativo Sagrado 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 Resoluto Resoluto Antigo Antigo Educação 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 Presa 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 Crescimento 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 Justiça 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 ROTINA 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 FUNÇÃO 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 MÉDIA 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 TEMPERATURA 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 NOÇÃO 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 RAPIDO 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 Questão Presa Presa Crescimento Crescimento Justiça Justiça Rotina Rotina Função Função Média Média Temperatura Temperatura Noção Noção Rápido Rápido Questão Questão Fácon 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 Móz 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 Despesa 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 Confiança 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 Efeito 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 Escopo 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 Contato 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 Confiança Coção 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 Timor Temor 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 Controversia 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 Foco Foco Modo Modo Despesa Despesa Confiança Confiança Efeito Efeito Escopo Escopo Contato Contato Coção Coção Temor Temor Controversia Controversia Governo 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 Solido 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 Arregra 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 Seguro 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 Sal 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 Salve 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 Secret 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 Frase 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 De várias De várias De várias De várias Governo Governo Sólido Sólido A regra A regra Seguro Seguro Sal Sal Salve 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 Ponto Ponto Segredo Segredo Frase 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 De várias De várias De várias Compartilhar 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 Brilho 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 Simples 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Solteiro 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 Escorregar 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 a fumaça, a fumaça, a fumaça, a fumaça. Resolver, em breve, em breve, em breve. Em breve, durido, 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 durido. Compartilhar, compartilhar, brilho, brilho, simples, simples. Desde a, desde a, solteiro, solteiro. Escorregar, escorregar, a fumaça, a fumaça. Resolver, resolver, em breve, em breve. Durido, durido. Son, 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 son. Banulho. 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 Falar. 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 Especial. Especial 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 Sultrar 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 Gastar 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 Carimbo 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 Surpresa 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 Cansado 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 Susto 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 Som Som Barulho Barulho Falar Falar Especial Especial Sultrar Sultrar Gastar 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 Carimbo Carimbo Surpresa Surpresa Cansado 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 Susto 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 Inteligência 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 Conhecer 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 Processo 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 Arranha-seu 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 Friado 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 Alto 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 Frequentemente 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 Eterno 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Às vezes. Às vezes. Às vezes. Às vezes. Inteligência. Inteligência. Conhecer. Conhecer. Processo. Processo. Arranha-céu. Arranha-céu. Friado. Friado. Alto. Alto. Frequentemente. Frequentemente. Eterno. Eterno. Controlo remoto. Controlo remoto. Às vezes. Às vezes. Membro. 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 Anual. 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 Origem. Origem. Origem Década 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 Germe 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 Sul 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 Passado 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 Precioso 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 Sábio Prosa 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 Membro Membro Anual Anual Origem 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 Década 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 Germe Germe Medi Valentim � Década Resumo Qualquer evanguí Exuko Elim Cones Pan Beispiel In Ano Cones Sábio. Prosa. Prosa. Aritmética. 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 Almirante. 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 Instrutivo. 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 Afetar. 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 Casamento. 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 Joia. 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 Refúgio. 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 Biogum. 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 Comparecer. 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 Autor. Autor. Ator. Autor. Autor. Aritmética. Aritmética Almirante Almirante Instrutivo Instrutivo Aftar Aftar Casamento Casamento Joia Joia Refúgio Refúgio Biogum Biogum Comparecer Comparecer Autor Autor Unânime 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 Descente 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 Nutrição 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 Nogrito 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 Contemporâneo 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 Marinha 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 Historiador 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 Criatura 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 Globo 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 Ficção 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 Unânime Unânime, unânime, decente, decente, Nutriação, nutrição, no grito, no grito, Contemporâneo, marinha, historiador, Criatura, criatura, lobo, lobo, Ficção, ficção, masculino, 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 Laboratório, 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 Imaginação, 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 Honestidade, 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 Prejuízo, 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 Independência, 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 Classificação, 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 Fortuna, 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 Lixo, 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 LIXO FUNDO MASCULINO MASCULINO LABORATORIO LABORATORIO IMAGINAÇÃO IMAGINAÇÃO HONESTIDADE HONESTIDADE PREJUÍZO PREJUÍZO INDEPENDÊNCIA INDEPENDÊNCIA CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO FORTUNA FORTUNA LIXO LIXO FUNDO FUNDO AJUDA 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 RITMO 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 SOLO 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 ENIGMA 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 PROJETO 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 ENREDO 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 RELIQUEA Relíquia 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 Mistério 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 Palco 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 Ajuda Ajuda Proveja Proveja Ritmo Ritmo Solo Solo Enigma Enigma Projeto Projeto Enredo Enredo Relíquia 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 Mistério 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 Palco Palco Mito 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 Sabores Mito 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 Semente Semente Nuivado 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 Botão 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 Calendário 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 Campanha 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 Campeão 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 Tozinho 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 Limpar 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 Mito Mito Cebos 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 Semente Semente Noivado 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 Botão Botão Calendário Calendário Campanha 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 Campeão 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 Tozinho Tozinho Limpar 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 Treinador 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 Trenador Bussola 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 Continuar 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 Dificuldade 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 Eutronicum 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 Electrónico Espero 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 Alimentação 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 Voar 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 Fluxo 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 Idiota 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 Treinador 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 Bussola Bussola Continuar Continuar Dificuldade 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 Electrónico Electrónico Espero 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 Alimentação 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 Voar 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 Fluxo 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 Idiota 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 Lógico Roar Rogelar Amizade 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 Mobília 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 Ganho 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 Guarda, 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 em geral, em geral, em geral. Convite, 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 alegria, alegria, alegria. Rogelar, amizade, amizade, mobília. Ganho, ganho. Ganho, ganho. Galeria, galeria. Reunir, reunir. Guarda, guarda, em geral, em geral. Convite, convite, convite. Alegria, alegria. Criança. 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 Reino. 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 Parece Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Revista 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 Gerir 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 Casar 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 Memória 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 Oceano 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 Criança Criança Reino Reino Conhecimento Conhecimento Parece Parece Ser bom para Ser bom para Revista Revista Gerir 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 Casar Casar Memória Memória Oceano 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 Microscópio 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 Meia-noite 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 Temporada 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 Beira 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 Estádio 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 Universidade 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 Mente 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 Missão 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 Atividade 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 Passar 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 Microscópio Microscópio Meia-noite Meia-noite Temporada Temporada Beira Beira Estádio Estádio Universidade Universidade Mente Mente Missão Missão Atividade 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 Passar 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 Pesagero 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 PESSAGEIRO PADRONIZAR 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 PAZ 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 PORCENTO 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 FOTO 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 ISCA 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 ILEGÂNCIA 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 PLASTICU PLASTICU Plástico Plástico Armadilha 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 Possível 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 Pessageiro Pessageiro Padronizar Padronizar Paz Paz Porcento Porcento Foto Foto Isca Isca Elegância 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 Plástico Plástico Armadilha Armadilha Possível 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 Pó 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 elogio 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 preparar 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 receber 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 registro 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 retorna 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 grosseiro 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 científico 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 Desistir 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 Grato 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 Pó Pó Elogio Elogio Preparar Preparar Receber Receber Registro Registro Retorna Retorna Grosseiro Grosseiro Científico 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 Desistir Desistir Grato Grato Estufa 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 Fábula 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 Sonolento 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 Rapidez 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 Picante 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 Resumo 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 Degrau 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 Palha 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 Máximo 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 Curva 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 Estufa Estufa Fábula Fábula Sonolento 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 Rapidez 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 Picante 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 Resumo 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 Desumo Desumo Passerson Corvo Curva Esticam 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 Estilo 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 Bem-sucedido 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 Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Conto-me a mentira Bilhete 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 Suspirum 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 Motivo 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 Lixo 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 Parceria 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 Torção 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 Esticam Esticam Estilo 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 Bem-sucedido Bem-sucedido Conto-me uma mentira Conto-me uma mentira Bilhete Bilhete Suspiro Suspiro Motivo Motivo Lixo Lixo Parceria Parceria Torção Torção Despertar 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 Casamento Camada 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 Fera 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 ста Fera Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Morrer de fome. Simbolizar. 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 Simbolizar Alvo 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 Despertar Despertar Casamento Casamento Camada Camada Fera Fera Ativo Ativo Com certeza Com certeza Ataque Ataque Morrer de fome Morrer de fome Simbolizar Simbolizar Alvo Alvo Ruga Reverência Patrão 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 Agonia 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 Curiosidade 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 Interesse 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 Diabo 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 Bárbaro 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 Culhaita 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 Perdoás 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 Ruga Ruga Reverência Reverência Patrão Patrão Agonia Agonia Curiosidade Curiosidade Interesse Interesse Diabo Diabo Bárbaro Colheita Colheita Perdoar Perdoar Emergir 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 Cricatura 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 Magia 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 Espada 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 Arma 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 Veículo 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 Humulhar Bem-estar 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 Coisa 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 Esquema 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 Emburgir Emburgir Cricatura Cricatura Magia Magia Espada Espada Arma 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 Veículo Veículo Humulhar 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 Bem-estar Bem-estar Coisa Coisa Esquema 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 Multidão 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 Ganância Neumância 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 Pelo 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 Abençoe 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 Droga 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 Unificar 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 Explorar 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 Residir 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 Reserva 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 Crosta 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 Multidão Multidão Ganância 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 PEL PEL AVENÇOU AVENÇOU TROCA TROCA UNIFICAR EXPLORAR EXPLORAR RESIDIR RESIDIR RESERVA RESERVA CROSTA CROSTA CESSAR 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 TRANSMITIR 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 Sobrevivência 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 Piquenique 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 Aluguel 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 Completo 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 Impressão 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 Creativo 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 Perigo 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 Cessar Cessar Transmitir Transmitir Choque Choque Sobrevivência Sobrevivência Piquenique 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 CRIATIVO CRIATIVO PERIGO PERIGO MES 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 DESTRUIR 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 DOCUMENTO 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 Econômico 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 Eutricidade 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 Desvaneça 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 Culpa 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Herói 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 Importar 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 Mês Mês Destruir-se Destruir-se Documento Documento Económico Económico Electricidade Desvaneça Desvaneça Culpa Culpa Lidar com Lidar com Herói Importar Importar Desvaneça Desvaneça